Estamos aqui no município de Maturéia com o vereador Leandro Laia, eleito pelo PSB. Leandro, você que está agora representando de forma legítima o povo de Maturéia, eleito pela vontade soberana da população, o que é que você declara aqui para o Porto Alectrônico em termos de trabalho e reverter a população? Essa é a confiança que você recebeu. Bom, no início agora eu estou... a gente começou a fiscalizar as obras do município e nós estamos... como é o meu primeiro mandato, antes eu não tinha conhecimento, tem muita coisa, muita obra parada, as obras foram... deram início as obras durante a eleição e passando a eleição, elas pararam novamente e a gente está vendo aí, né? Então eu já enviei alguns... a ofícia à prefeitura pedindo algumas documentações, estou analisando para depois, se tiver alguma coisa errada, encaminhar a uma competente. Se tiver certo, bom, né? É o serviço deles, né? E vou fazer o meu, fiscalizar. Muito bem, Leandro. Então você, apesar de jovem, já sabe, já conhece os problemas do município. Então tem que, de modo especial, aproveitando aqui a imprensa presente através do portal eletrônico, que pedido você faz ao governador Ricardo Coutinho, para ele liberar mais recursos, trazer mais ações de governo do Estado aqui para Maturéia? Bom, o governador, ele tem trazido ações para o Estado, aqui para Maturéia, né? Aqui em Maturéia foi... só que em Maturéia ele fez um pagamento do abono do Bolsa Família de quase 37 mil reais. tem a questão das rações aí que vem, então fez a estrada aí, que há muito tempo prometia se fazer, né? Cássio fez até aqui em Maturéia, no tempo que era governador, foi caçado, Maranhão entrou, não fez, aí Ricardo fez, concluiu aqui, aí estava a PB de 306 aqui de Maturéia Precisa. Então, é do jeito que vai, né? Assim, eu estou achando o governo bom, né? Se continuar do jeito que vai, está bom. Muito bem, Leandro. Então, agora também, como eu falei, aproveitando a mídia, seus agradecimentos mais uma vez ao povo, né? A população, o eleitorado, as pessoas que votaram no ciclo e confiaram o cargo, através agora da imprensa, seus agradecimentos a toda a população de Maturéia. Bom, eu queria agradecer imensamente ao povo do Maturéia porque me deram a honra de representá-los por quatro anos e quando muitos não acreditavam na minha eleição, eu ganhei, graças a Deus e ao povo, muito bem ganhado, eu fui em terceiro lugar, minha votação, e eu só tenho a agradecer ao povo. Irei retribuir da mesma forma possível, fazendo o meu trabalho como vereador.